o jogador Robinho, foi preso ontem à noite em Santos, depois de ter sido condenado na Itália por participação num estupro coletivo, onde ele foi condenado, recorreu, veio para o Brasil, tentou recorrer, o STJ, entretanto, mandou ele ser preso e ontem ele foi levado para a prisão de Tremembe. Para falar desse assunto e de outros aqui da pauta nacional, vamos contar com o nosso querido Rodolfo Borges, que já está na linha. Tudo bom com você, meu caro Rodolfo? Tudo bem, Nassi? Boa tarde, boa tarde, pessoal do chat. E o Robinho não é Brasília, mas virou Brasília também, né? Pois é, pois é. Tudo acaba resalando em Brasília, para o que é bom e, sobretudo, para o que é ruim. Como é que você viu esse acontecimento ontem? Ele vai ficar preso mesmo? Ou você acha que tem pano para conseguir alguma liberdade antes da hora ou um semiaberto no horizonte? Como é que você vê essa situação? É, o Robinho foi preso depois que tentou um habeas corpus no STF e o ministro Luiz Fux negou. Negou, a gente destacou isso bem ontem, foi uma das notas mais lidas do site ontem, foi essa história de que o Robinho tentou, os advogados do Robinho buscaram ali no caso do Lula uma tentativa de evitar que ele fosse preso imediatamente. Porque o STJ definiu que homologou a decisão da justiça italiana, falou que ele poderia e deveria cumprir a pena aqui no Brasil pela condenação de estupro coletivo há nove anos de prisão. Esse estupro coletivo ocorreu em 2013, ele foi julgado agora recentemente na Itália, e aí o Fux disse o seguinte na decisão dele, para endossar o que o STJ decidiu, que já tramitou em julgado, não tem mais recurso, não tem mais recurso na Itália, para que o Robinho, o advogado dele, não tenha mais recurso nenhum para fazer na Itália, então acabou o processo. A questão é que o processo, digamos assim, começou no Brasil agora, o STJ homologou, e existe um recurso que os advogados do Robinho vão fazer ao STF, questionando a constitucionalidade da decisão do STJ. Então, existe recurso para ser feito. O que o Fux falou, o que se baseou, é que o recurso do processo formal do Robinho já se encerrou na Itália. Aí fica essa questão. A defesa do Robinho vai recorrer ao plenário. Aí tem essa questão agora, se eles recorrem ao plenário, porque a instância de recurso, o local de recurso, seria a primeira turma do STF, da qual o Fux participa. Só que a primeira turma é muito rígida, e provavelmente a defesa do Robinho não conseguiria nada ali. Então, eles vão pleitear o plenário do STF, onde tem ministros como o decano Gilmar Mendes, nós destacamos isso também ontem, foi quem mudou a jurisprudência, ou conduziu o STF a mudar a jurisprudência de prisão após condenação em segunda instância, que foi o que livrou o Lula da cadeia em 2019, antes que seus processos fossem anulados, o processo da Lava Jato. Interessante. E você acha que pode prosperar isso? Uma vez que, teoricamente, a justiça brasileira nem entrou no mérito, ele simplesmente entrar na homologação do processo italiano, viu se não foi feito nenhum tipo de desrespeito aos direitos do Robinho, junto a todas as etapas do trâmite italiano, e aí endossou o que veio, e se for para o STF, vai ser uma arguição em relação ao mérito em si, para ver se alguma coisa pode ser alterada, não em relação à acusação, mas em relação à condução, é isso? É em relação à homologação. A defesa do Robinho questionou que eles usaram tratados de extradição, que realmente não parece fazer muito sentido, porque ele não está sendo extraditado. É uma homologação. Mas eles tentaram misturar as coisas, o Fux também rebateu isso na decisão dele. A gente até separou, né, o Matheus, uns trechos da decisão do Fux, que só para comentar rapidinho, se conseguir botar enquanto eu estou falando, ele, basicamente, na decisão dele, ele disse que o processo está encerrado. A questão é a seguinte, você me perguntou, ah, o Robinho vai conseguir, provavelmente não vai conseguir ser liberado, porque não parece que nada de errado com a condução do processo. Agora, fica um constrangimento para o STF, porque o STF, em 2016, decidiu uma coisa, e no contexto da Lava Jato, Lula foi preso por causa disso, pode ser condenado em segunda instância. E três anos depois, o STF reviu essa decisão, eu até estou relendo o acorno que foi citado pela defesa do Robinho para escrever uma análise para publicar no final de semana agora, e é muito curioso, porque o Fux tentou evitar que essa revisão da jurisprudência do STF fosse julgada. no início da sessão, ele questiona, falando que o Ministério Público, na verdade, foi o Ministério Público que questionou no processo. Três anos depois, só se vão mudar a jurisprudência já, e o Fux deu voz ali ao Ministério Público no início do processo, e foi contraposto, foi rebatido por Gilmar Mendes e Toffoli, que era o presidente do tribunal à época, e também pelo relator do caso, que era o ministro agora aposentado, o Marco Aurelio Melo, que queria julgar o caso, e foi voto vencido, ele não queria mudar a jurisprudência, que foi mudado, o senhor jurisprudência, por seis votos a cinco, muito pouco, um voto mudou a diferença. Então, assim, fica esse constrangimento para o STF, o Robinho provavelmente não vai ser solto, agora o STF é que tem que lidar com decisões do passado, que voltam à tona, e nesse caso voltou à tona por um caso muito popular, e aí é um constrangimento grande. Sim, eu já dizia o Pedro Maler que no Brasil nem o passado é garantido. Infelizmente, a gente acaba tendo que rever alguns conceitos em relação à nossa própria história. Matheus, a gente tem as imagens dos trechos que o nosso querido Rodolfo mencionou, se não tivesse, me avisa aqui, que aí a gente já passa para o próximo assunto, vejamos aqui, ele está pegando, está pegando, e aí, enquanto isso, enquanto ele está pegando essas imagens, eu pergunto para você, o Robinho, ele veio da Itália para cá em tese para jogar, e aí pegou muito mal a possibilidade dele voltar a jogar no Brasil, você acha que, se não houvesse a pressão, obviamente, por essa questão que ocorreu na Itália, ele teria guarida em times do Brasil do ponto de vista ético mesmo? Tirando o lado atleta, se não fosse pela pressão popular, o fato de ele ter uma condenação juridicamente, você acha que ele poderia ser acolhido por algum time aqui no Brasil? Ou isso já estava descartado, era mais uma coisa de marketing, vamos dizer? É, acho que a gente, a gente tem discutido muito isso, por conta também do caso do Daniel Alves, o caso recente também do Cuca, treinador, realmente mudou a perspectiva das torcidas em relação a esses assuntos que não são novos, o caso do Cuca é 30 anos atrás, 40 anos, então assim, mudou de fato a forma como o torcedor brasileiro encara isso, talvez por conta também da popularização do esporte entre as mulheres, então assim, o Robinho tentou voltar a jogar, não conseguiu, o Cuca está agora tentando passar por um processo de reabilitação, também vou tentar analisar isso no fim de semana, que a Leila Pereira, a presidente do Palmeiras, falou sobre o assunto, os assuntos Robinho e Daniel Alves, ela está agora com um posto na CBF e abriu a porta ali, porque não se fala sobre isso no mundo do futebol, é tabu, jogadores tendem a se proteger uns aos outros, são amigos também, aí tem os interesses deles, mas a Leila falou, e o Cuca também falou sobre o assunto, passou a falar, porque ele está nesse processo de tentativa de reabilitação, até escrevi sobre isso na minha última coluna da Cruzoé, que o Cuca deu um drible de corpo sem tocar na bola ao falar do próprio caso, ele foi condenado na Suíça, o processo foi anulado, e aí mais uma alusão ao processo do Lula, porque a Glaze Hoffman foi reclamada de que o Cuca estava voltando a ser treinador lá no Atlético Paranaense, e a defesa do Cuca soltou uma nota falando que a Glaze sabe muito bem os efeitos de uma descondenação, aludindo ao caso do Lula, e mais uma vez o futebol tocando no mundo político, e a gente também tacou isso aqui, e aí, ele está agora, o Cuca disse que calar é, calar é, como é que ele falou, é covardia, ele não quer mais calar sobre esse assunto, É o famoso que fala constante, né? É, pois é, ele quer na verdade recuperar a carreira dele, que, voltando à origem da tua pergunta, é uma carreira que o Cuca teve durante décadas, é, até agora, até recentemente, quando, há alguns meses atrás, ele teve, teve que deixar o Corinthians depois de dois jogos, só, porque a torcida não estava disposta a lidar com um condenado, à época, é, por estupro na Suíça, né? Aí, agora ele já é, como ele próprio, a defesa falou, ele é descondenado, como Lula. Maravilha. Bom, temos aqui os trechos do Fux, se você quiser... Opa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, passar rapidinho. Vamos lá. Tá. Tá aí o Fux, olha, o que ele falou na, ao negar ontem, é o pedido de abescópio do Robinho, né? Constata-se a existência de trânsito em julgado da sentença condenatória profilida pela justiça italiana contra o paciente Robson de Souza, né, o Robinho. E aí, mais uma alusão a esse fim do processo na Itália, ali, nessa segunda parte, tampouco foi violado o artigo 11, ou, artigo 100, parágrafo único, inciso segundo, da lei de imigração, qual também exige o trânsito em julgado da sentença condenatória para que a transferência da execução da pena seja autorizada. Então, assim, para o Fux, o processo está encerrado, e agora, o que resta ao Robinho é tentar derrubar a homologação no STF. Entendo. E não existe a possibilidade de uma progressão de pena? Os nove anos, em tese, seriam cumpridos todos em regime fechado? É, aí é a legislação brasileira, né? Ele cumprindo alguns anos, já pode sair, já pode sair, ele não vai cumprir, provavelmente, esses nove anos, aí vai depender do comportamento dele também, imagino, também não vai ter, como foi para o Daniel Alves, né? Assim, a perspectiva do Daniel Alves, é que eles, bem, agora tem uma, liberaram, pediante pagamento de fiança de um milhão de euros, ele pode sair, assim que pagar, não conseguiu ainda, é, esse dinheiro, deve passar, a, o final de semana, na cadeia, ainda o Daniel Alves, e para o Robinho é isso, vai depender, de, é, comportamento, e aí, seguir o trâmite normal da legislação brasileira, é, a pena vai progredir a partir de, de alguns anos, se eles se comportar bem. Maravilha, muito bem, vamos ver o que é que a justiça nos reservará ao longo dos próximos tempos, tenho certeza de que teremos surpresas em relação ao caso Robinho, a gente sempre tem, a justiça escreve na areia, aí vem a onda e leva embora, sobretudo se você tem bons advogados, e se você, enfim, é uma pessoa influente. Vamos ver, enfim, o que é que o futuro nos reserva. O que é que é que é o futuro nos reserva? O que é que é que é o futuro nos reserva? Obrigado.